Vamos ver agora como você cria seu cartão de visita virtual. Nesse primeiro e-mail de cartão de visita que você recebeu de mim, se você olha embaixo, tem instruções. Passo número 1. A primeira coisa que você tem que fazer, aliás, você pode entrar no HotBizCard e cadastrar em duas formas. Primeira forma, você recebeu o HotBizCard e se você vê aqui, escrito aqui, cria seu cartão, cria cartão aqui, aquele botão vermelho. Se você clica nele, você cai diretamente no site de cadastro. Mas tem outra forma de fazer isso. Então, no próprio e-mail que você recebeu de mim, eu vou sair, eu vou entrar no e-mail. No próprio e-mail que você recebeu de mim, se você desce embaixo, o primeiro passo que você tem que fazer, você tem que entrar aqui, no site. No site aqui, clica no link. E você vai se cadastrar. Você vai cadastrar. Esse é o site, HotBizCard. Assim que ele aparece na internet. Um site responsive. O que é bom com um site responsive, as letras não ficam pequenas demais. Se você olha aqui no topo, aparece esse site foi indicado por Robert. Se você cadastrou aqui, porque você foi indicado por Robert. Ok, vamos ver aqui. E você pode ver aqui, um dos links embaixo é cadastrar. Cadastra-se. Então, clica no cadastra-se. E você vai cadastrar.